Olá amigos, sejam bem-vindos ao Gigante Militar, e hoje vamos falar sobre o possível novo tanque de guerra do Brasil, o K2 Black Panther. Será que seriam bons para o Brasil? Já comentem o que vocês acham. Antes de tudo, já se inscreve aqui no canal, pois é de graça, sua inscrição é muito importante, de verdade. Seja muito, mas muito bem-vindo à família Gigante Militar, obrigado pelo seu apoio. E também já deixa aquele like para mostrar às nossas forças o seu apoio direto. Então, vamos ao vídeo. Há cerca de dois anos atrás, o Brasil enviou um comunicado a diversos países do mundo, onde estava constando o interesse do Brasil em adquirir um novo modelo de MBT. E no último vídeo, eu trouxe a informação de uma nova parceria entre o Brasil e Coreia do Sul, o vídeo está aí no card caso você quiser assistir, onde vários inscritos aqui do canal me perguntaram sobre a possibilidade da viatura K2 Black Panther vir a se tornar o mais novo MBT do Brasil. Bom, se formos seguir a lista de requisitos do Brasil, o Brasil pede um MBT armado com um canhão de 120mm espadão OTAN para facilitar a aquisição de munições no mercado estrangeiro, com o Black Panther vindo armado com um tubo de 120mm modelo L55, o mesmo operado nos Leopardes que vieram a partir da versão 2A4. Os requisitos também pedem um peso máximo de 50 toneladas, mas dependendo do MBT, mesmo que ele venha a pesar mais do que 50, ele pode ser escolhido. Desde que atenda bem o exército brasileiro, o K2 pesa 58 toneladas completamente equipados com sua tripulação e armamentos, e dependendo pode bater até 65 toneladas com blindagem extra, com 450km de autonomia, sendo considerado mediana para ruim em um MBT. Vem equipada com uma suspensão hidropenemática muito importante para a guerra atual, pois a mesma se ajusta ao terreno, subindo ou descendo o veículo para facilitar o tiro. É fabricado pela Hyundai Rotten, e facilitaria bastante sua fabricação em território nacional, devido que a Hyundai tem fábricas no Brasil que poderiam ser transformadas para a fabricação do blindado. Sua blindagem é do tipo camada de blindagem modular composta de terceira geração, modelo ERA e NERA, com hardware e software anti-mísseis do tipo desconhecido, já contando com produção ativa de fábrica, então o Brasil não precisaria comprar um de fora. Poderia vir ao Brasil com certeza, porém tem um grande problema no exterior. No exterior é conhecido como a Ferrari dos MBTs, tanto por ser um dos mais rápidos, atingindo 75km por hora, como por ser um dos mais caros, com cada unidade saindo por 8,5 milhões de dólares. Então muito provavelmente não seria adquirido pelo Brasil, que em vista por exemplo como o Ariete, italiano, pode custar entre 3,5 até 6,5 milhões. Esse valor é muito grande, e com o projeto na mão a gente poderia fazer diversas melhorias no tanque, pois também divide os seus componentes com o Leopard 2 alemão, sendo 90% igual ao Leopard 2, que além de ser mais barato, já temos a fábrica aqui no Brasil, com a KMW sendo fazendo um Leopard abrasileirado do jeito que o Brasil quiser. E a gente não sabe como os sul-coreanos fariam o projeto, dariam tanta liberdade ao Brasil. Mas aí, o que você me diz? Vale a pena? Já comenta aqui. Bom galera, seja muito bem-vindo ao canal se você é novo, já se inscreve aqui, cara, você é muito bem-vindo de verdade, seja bem-vindo ao meu canal. Então se você gosta do meu canal, se você gostou desse vídeo, e você quer ver um projeto muito grande, eu pretendo fazer um projeto gigante aqui no canal, mas pra isso eu preciso muito do seu apoio como membro. Então clica no botão seja membro, escolhe seu apoio aí, a gente tem indíseis de R$7 até R$100, veja qual o valor que cabe no seu bolso, e você vai receber esse projeto só pra membros muito em breve. Só que a gente precisa ter uma quantidade boa de membros aí, pra gente poder estar realizando esse projeto. Muito obrigado, vejo todos na próxima, um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.